E as lágrimas que eu não consigo tirar dentro do meu peito. Foi só encontrar essa mardita que deu nisso. Ah, mãe, fala besteira. Ela veio dizendo a minha cara que eu matei nosso filho. A coisa é certa, gente. O ventinho não pode ficar vivendo aqui. Não sei o pai dele não saber que ele tá vivo.